Eu ia tentar ir lá na parte mais alta, mas a gente está tentando muito para as pessoas o ver como viveu esses dias, muito x de limpo, mas x de lá, mas é muita diferença que eu vou lá pra cá e estou aqui para esse marco, e eu estou aqui para o marco, e eu estou aqui para o marco muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. E aí eu vou pegar o marco, vou pegar o marco agora. E aí está a peça do marco, e eu vou pegar o marco. A gente vai pegar o marco, e aí vai pegar o marco, o marco. Obrigado.